Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque, ó, e de caixaiada que tem pra abrir, gente do céu! Eu tô louco de feliz! Já posso trabalhar de abrir caixa na mesbla! Quem lembra da mesbla tá no grupo de risco, mano do céu! Nossa, esse tá mesmo! Então, gente, eu vou abrir conforme vai passar nos dias. Eu não vou fazer todo dia seguinte de abrir nas coisas, porque senão é perigoso vocês enjoar. Tem que dar uma misturada de vídeo aqui. Mas antes, você precisa se inscrever! Por Deus do céu, tem uma jaguarada que não tá escrito, fubá! Não assista esse vídeo de clandestino! Eu faço questão que tudo vocês estejam inscritos aqui. Não seja coração peludo! Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá! Porque daí o YouTube manda esse vídeo pra mais gente e aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Se o YouTube não estiver avisando, fubá, vocês desapertam o sininho e apertam de novo e cliquem lá pra avisar todo dia. Daí vai ser batata, fubá! Sorteio vídeo e o YouTube já avisa vocês. Vamos abrir as caixas, então, que eu tô numa situação de curiosidade e chega a cair minha pressão. A primeira caixa aqui, fubá, ela é da Marina, de Barra Bonita. Aqui tá escrito, fubá, que é a parte 2. A Marina já mandou presente pra mim, só agora que eu fui perceber que tinha a parte 2. Se você não viu a parte 1 do que a Marina mandou, eu não posso mostrar aqui. Você tem que assistir esse vídeo que tá no outro canal. No outro canal, não. Esse outro vídeo aqui, fubá, assiste pra você ver o que a Marina mandou antes. Mas vamos ver o que ela mandou agora nessa aqui também. Gente, acho que eu tomei variado, hoje deve ser o calor. Hoje era pra eu tá fazendo um vídeo de receita de sorvete aqui, né? Pera lá, fubá, que tá abrindo, pera aí. Tá numa situação do carteiro, tá vindo na porta de casa mandar eu buscar as caixas. Porque é uma caixa saiada demais. E o correio aqui da minha cidade é bem de pico mesmo. Bom, tá abrindo, fubá, tá abrindo. Deixa eu ver o que que veio aqui. Calma lá, calma, fubá. Gente do céu de as coisas. Tem uma cartinha aqui. Fubá, estou te enviando algumas guloseimas, todas lançamento. Ai, já vi uma guloseima. Calma que eu já mostro pra vocês. É da época do 6. Tem uma cartinha aqui, ó, com o selinho dourado. Me senti o cavaleiro do zodíaco agora. Ó, aqui tá escrito assim. Moramos em Barra Bonita, uma cidade turística e bem aconchegante do interior de São Paulo. Espero que um dia você e a mãe possam conhecer. Ai, um dia eu vou conhecer assim. Vamos só esperar passar esse negócio de pandemia? Eu vou virar um cigano, querido. Eu quero peregrinar esse Brasil afora. Que você tenha muito sucesso, fubá. Que consiga crescer cada vez mais e que Deus conserve assim. Alegre, animado, humilde e batalhador. Muitos saúdos e beijos, Marina. Vamos ver o que a Marina mandou aqui então, gente do céu? Primeiro veio o meu doce que era o favorito da infância, fubá. Duvido vocês acertarem qual que é. Toda vez que eu ia comprar era esse. É o suspiro, fubá do céu. Uma vez eu fui no bar e falei pro homem. Moço, dá um suspiro e falei assim, ó. E eu fiquei sem entender. Mas esse aqui eu adorava. Esse suspiro quadrado é o melhor de todos. Ai, que delícia. Veio teta de negra também. Nossa, gente, esse aqui não tem mais pra vender na minha cidade. Acho que nem o suspiro tem mais. Mas esse aqui é uma delícia, né? Hum! Veio esse docinho aqui. Como que chamava isso aqui? Eu não sei como que eu comprava. Gominha. Esse que era o nome. Gominha. Ai, que delícia, fubá do céu. Eu comprava escondido na conta da mãe antigamente. A mãe acabou de ficar sabendo. Ai, esse aqui era o segundo doce que eu mais gostava, fubá. Que é a bananinha que vinha dentro da casquinha. Que algumas vinham com a pazinha e outras não. Daí a gente pegava, arrancava a pazinha. Lembia a pazinha. Arrancava o doce com o dente. E depois ia comendo devagar. Ai, que delícia. Vem o rabo de tatu. Que é esse canudinho aqui que tem um doce de leite dentro. A casquinha era murcha, mas nós era feliz. Ai, eu adorava. Vocês começavam pelo rabinho ou vocês começavam por cima? Eu começava por cima. Mas tinha gente que começava pelo rabo. Nossa, gente do céu. Voltei na infância. Isso aqui vendia no empório. Ai, esse aqui era o terceiro que eu mais gostava, fubá. Duvido de vocês aceitarem. É o doce de coração. Mas eu gostava do coração laranjado. O amarelo eu não gostava muito, não. Eu achava uma delícia também esse. Gente, eu sou da época que esse doce era 10 centavos. Quem comeu esse doce por 10 centavos, olha, 10 centavos, não tem nem dente mais, né? A sorte que o meu tá tudo aqui. Coreca me patrocina, que eu tô colando com o Superbond. Ai, as Maria Mole, fubá do céu. Ai, bem molinha mesmo. Eu sempre comprava. Ela não tem muito sabor de alguma coisa, né? Mas a gente compra porque a gente gosta, porque a gente era criança. Gente, que delícia. Onde será que acharam isso? A Marina voltou no tempo pra comprar, né? De volta pro futuro. Veio esse copinho de Maria Mole também. Será que vem com a bexiga? Ai, não dá pra ver. Ai, as bolinhas de chocolate e fubá, que não é chocolate, né? Esse aqui é um sebo que gruda no céu da boca da gente. Mas era uma delícia, fubá do céu. Um sebo delicioso. Isso aqui a gente começa a comer uma, comer duas. Assistindo uma novela, assistindo um filme, a hora que vê, você tá lembrando o saquinho. Você comeu todas as bolinhas. Veio esse daqui também. Pingo de leite. Gente, isso aqui não tinha na minha cidade. Eu acho que isso aqui é novidade pra mim. Eu não lembro de ter esse. Ou tinha. Gente, tinha o pingo de leite da cidade dos seis? Enganaram eu, que no meu bairro tinha. Mas não há de ser nada. Eu vou comer isso aqui também. E veio mais um presentinho aqui, fubá. Esse é pra mãe. Uma sacolinha tão bonitinha, adorei. A sacolinha já é um presente, né? É, eu mesmo. Então, os presentes estão. Mas eles mandam uns negócios bonitos, que o pacote já é um presente, né? Ai, que lindo. Caminho de mesa, gente. Ai, que bonito mesmo, mãe do céu. Muito lindo. Olha, arrasou no... Lindo, lindo, lindo. O que será que é esse? Pra tomar leite quente, lindo. De quem que é essa caneca? Olha, o desenho. Da mulher maravilha. É mesmo, que lindo. A senhora é a mãe maravilha agora. Adorei de coração, que a minha tem acabado de estragar. Estragou a senhora? Estragou um outro zip. Adorei de coração, Marina. Deus te abençoe. Marina, um beijo. Muito obrigado por todos esses doces, gente do céu. Nem que podreça meu dente. Eu vou comer tudo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Adorei mesmo os presentes. O próximo, Fuba, é esse. Deixa eu ver de quem que é. Ele é da Sueli, lá de São Paulo. Vamos abrir aqui, então, Sueli do céu. Eu tô curiosíssimo. Grozer é rimo, pra saber o que é. Espera lá, Sueli, que tá abrindo. Nossa Senhora. Fiquei com o braço em carne viva, tentando puxar. Calma lá, calma lá. Vamos ver o que tem aqui. Meu Deus, e as coisas? Colocar aqui pra lá e se puxando. Ai, o primeiro já veio doce, Fuba. Querido Fuba, feliz aniversário, tudo de melhor. Somos a família do seu Elcinho. Será que é isso? Paula Lígia Gustavo Cristiano. Ó, o primeiro já veio um cartão aqui, ó, com bombom no meio. Ai, gente do céu. Será que eu como? Não é justo deixar pra trás? Bom, deixa aqui. Depois eu pego. Ai, esse é pra mãe. Ah, biscoito, mãe. Família do seu Elzinho, Deus te abençoe. E isso, o que é? Sabonete de chá. Sabonete? Deixa eu ver. Cheira, Sueli, que delícia. Olha essa borsinha. Tá precisando da borsinha dessa aí, ó. Pra mim tem estragão, Tio Zico. Ai, por falta de uma, tem duas agora. Deus te abençoe. Veio esse, vamos ver o que tem aqui. Meu Deus do céu. Ai, só a sacola já é um presente, né, gente? Pobre que se preza, guarda bem guardadinha a sacola. Que um dia que a gente for dar um presente, a gente entrega com ela. Vai falar que você não faz assim. Ai, mas aqui dentro veio um monte de doce. Deixa eu até puxar esse laço. Ai, que enguiçou o laço aqui. Mas, ói, uma chicrona. Ai, que bonita. Ai, dentro da chicrona, veio esse bombom que parece sonho de valsa. Veio esse pacote cheio de bombonzinho aqui. Gente, minha boca tá aguando, parece uma bica. Veio esse bombom de chocolate. Mais esses daqui. Mais esses. Gente do céu, vocês mandam tanto doce. Olha que esse, que lindo. Agora eu tô encantado com essa chicrona. O que que deve aqui, fubá? Se eu beber tudo isso de chá, me dá barriga d'água. Mas eu achei linda. Não sei nem pra que que serve, mas eu achei linda. E ai, já tô de zoio desses doces. Ai, se eu for comer todos esses doces que vocês tão mandando pra mim, Vai destemperar tudo na minha barriga. Eu vou tá obrando ainda na risada. Veio esse chá. Ai, que delícia. Gente, isso aqui eu achei uma novidade finíssima. Esse chá que eu preparo direto na água gelada. Misturou, tá pronto, fubá. Esse aqui é de chá preto com frutas vermelhas. Hum, ai, cheguei a lember. Veio esse daqui também, um jogo de cama. Um lençol com elástico. Esse aqui também é uma inovação, né, gente? Quando eu usava lençol sem elástico, A hora que eu amanhecia, eu amanhecia bem do lado do colchão que não tinha. Onde que tava o rasgo do colchão ainda. Bem na espuma pura. Eu apurgo e percebeço. Olha, é uma fronha e um lençol. Vai ficar lindo na minha cama. Veio esse aqui também. Que que é isso? Ai, um negócio de dar cheirinho na sala. Minha casa vai ser confundida com o boticário. Vai ter gente pedindo perfume na porta de casa. Vou aproveitar e começar a vender avon. Ai, fubá do céu! Uma fanta de um sabor que eu nunca bebi na minha vida. Eu não posso esperar tanto pra experimentar essa. Sabor strawberry e kiwi. É morango e kiwi, pra quem não entende inglês. Ai, deve ser uma maravilha de gostoso. E veio esse daqui também, fubá. Deixa eu ver o que que é. Calma, calma. Eu sei que vocês estão curiosos, mas calma. Olha que estampa bonita, né? Parece a abertura da novela Pantanal. Quem sabe quem é a Juma tá no grupo de risco. Vamos abrir aqui, puxar o lacinho. Calma aí, que tá abrindo. Ai, vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Ai, um roupão, fubá. Deixa eu tirar aí, pra vocês verem. Esse negócio no frio é uma benção. Ó, é bom que dá uma folga pra aquele verde meu, né? Em vez de usar só o verde, o inverno inteiro, agora eu tenho um verde e um marrom, fubá. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Só um pouquinho, porque tá um calor aqui, ó. Que o meu sovaco tá pingando. Eu pareço aquela senhorinha que sai cedo da porta da casa varrer a calçada pra saber a notícia. Daí, depois que fofocou bastante, já tá com a língua ardendo, volta pra dentro da casa. Nossa, então o cheiro tão gostoso. Gente, eu adorei esse roupão também. Bom, eu vou falar o nome de todo mundo aqui, então. Sueli, Paula, Lígia, Gustavo e Cristiano. Um beijo. Muito obrigado, gente do céu. É a família do seu Elzinho, né? É isso que eu... Gente, eu acho que é isso que eu entendi aqui. Muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado pelo carinho. Vocês são um amor de pessoa. Um beijo do coração dos seis. Gente, muito, muito obrigado pelos carinhos mesmo. Ai, o meu maior carinho é saber que vocês estão até agora no vídeo aqui assistindo comigo. Que, olha, não tem preço que pague. Nós estamos juntos todos os dias aqui, não é verdade, Fubá? Adoro todos os presentes que vocês mandam e todas as mensaginhas que vocês deixam aqui embaixo pra mim. Que eu fico louco de feliz. Um beijo do coração de todos os seis. Considere-se tudo abraçado mesmo. E do lado tem dois dias de assistir, viu? Não é porque tá abraçado que não vai assistir, não. Lembre de trazer mais gente pro canal. E sorria sempre, Fubá do céu. Nem que você esteja pingando de calor que nem eu. Eu sorria derretendo, mas sorria. Tchau, até o próximo vídeo.